Chavkat Rakmanov é atualmente um dos lutadores mais promissores e assustadores do UFC. Sem dúvidas é apenas questão de tempo até esse monstro disputar o cinturão na divisão meio-médio do UFC. Seja muito bem-vindo ao canal Jeb no Queixo, um canal de MMA feito de fã para fã. E no vídeo de hoje, todas as lutas do Chavkat Rakmanov antes do UFC. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.